Fala aí gente, sou o Thiago do canal A Pena Assistir Nesse vídeo eu vou falar da cena do anime de Black Clover que superou no episódio 159 o mangá Foi muito mais interessante essa cena no anime A cena de as meninas estão tomando banho numa fonte rara lá no Reino de Witch Enquanto lá no mangá a cena não serve praticamente para nada Simplesmente só para mostrar a menina tomando banho e para a Wolfie Pekka A rainha do Reino de Witch, ela falando que os seios da Mimosa são grandes Nessa cena no anime é totalmente diferente A cena tem muito mais algo a acrescentar à história dentro do enredo do anime Pois isso porque? Porque a cena ela mostra a opinião que tem cada personagem A Mimosa, a Nero e a Noelle em relação ao Asta Quando a Undine ao espírito da água ela pergunta para Ela pergunta para todas elas quem está namorando o Asta E cada uma delas tem uma resposta diferente Enquanto a Noelle tem uma resposta meio que não namoraria o Asta Porque o Asta é estúpido, é aquela jeito que ela sempre fala A Nero já fala que ela gosta de ficar na cabeça do Asta Simplesmente porque ela acha ela confortável E a Mimosa fala que para ela não tem problema nenhum ela namorar o Asta Praticamente é isso que ela fala Ela não fala com as palavras mas é o que dá a entender em relação a isso E sempre infelizmente a Noelle e ela de novo, ela nega Ela nega que ela gosta do Asta e ela desentende não o que eu posso dizer Ela faz outra pergunta para a Love P.E.K.K.A. para cortar a pergunta dela Em relação a essa Love P.E.K.K.A. tem alguma coisa com o Gaja E a questão assim do... a semelhança do mangá com o anime Em relação a Love P.E.K.K.A, a Rainha de Witch Ela falando que as pessoas de Clover são boas pessoas Ela não esperava que todos seriam assim Que ela fez várias amigas e amigos nesse treinamento A mesma coisa acontece no mangá Mas no mangá não tem esse diálogo da Undine Perguntando quem é a namorada do Asta Não tem E essa conversa ela consegue ser uma conversa tão profunda Que ela acrescenta dentro da história ao ponto da gente pensar no futuro Que ela fala a Mimosa naquela questão que ela perguntou para a Mimosa Se no futuro ela namoraria o Asta ou qualquer uma das três Que a pergunta na realidade foi direcionada às três Depois da luta contra o Ender de Spade Aí meio que ficou uma coisa em aberto E o anime mostrou uma coisa para a gente nesse pedaço Que o anime pode acrescentar coisas interessantes Que o mangá deixa passar às vezes direto Eu torço para que o Asta tenha um... Que ele tenha uma despedida da Noeb no anime Algo que não tem no mangá Porque no mangá o Asta praticamente De um capítulo do mangá para o outro O Asta simplesmente está chegando em Em Crowe com o Finn Hall trazendo alimento Para os integrantes do QG dos Toros Negros Não tem uma despedida E sendo que depois no futuro a gente sabe Que o Asta vai passar bastante tempo sem ver a Noeb Então assim, tomara que o anime também faça Meio que essa correção também dentro do enredo da história Que a história meio que ela... Eu acho que fica meio... Na minha opinião, esse momento... O momento do anime, dessa história da menina tomando banho Ele ia ficar pobre na história do anime Se fosse feito do jeito do anime Porque afinal de contas, o anime é um anime shone Ele não é um anime ek, não é um anime para adulto Então ele não ia ficar muito legal dentro do anime E essa questão de ter modificado e modificou para melhor Na minha opinião, está de parabéns quem decidiu fazer essa mudança Não sei se foi o Yuca Tabata que deve se trocar no estúdio Ou o estúdio perguntou para o Yuca Tabata se poderia mudar Tomara que o Yuca Tabata também mude essa questão da despedida do Asta Eu acho que o Asta e a Noeb merecem ter uma despedida boa Espero que você tenha gostado desse vídeo Dá um like no vídeo, se inscreva no canal E até o próximo vídeo